Olá meninas, meu nome é Luane Reis, sejam muito bem-vindas ao canal Escola Manicoe. Hoje eu vim dar algumas dicas de prevenção, de cuidados que a gente tem que ter. A gente está passando por um momento bem delicado, uma doença, um vírus que está se espalhando de uma forma inimaginável, porque é muito rápido. E eu queria passar para vocês porque a gente já tem o atendimento ao público, diretamente ao público. A gente está em contato com nossos clientes o tempo todo. Então, uma das dicas que eu vou dar, não aglomere clientes no seu espaço de trabalho. Só que antes de dar as outras dicas, eu quero deixar bem claro uma coisa. Na nossa profissão, não foi decretado nada. Por exemplo, vocês não podem mais atender, vocês não podem mais trabalhar. Isso é uma decisão particular de cada um, tá? Porém, cabe a consciência de cada um. Eu posso continuar atendendo ou eu vou encerrar meus atendimentos durante um tempo, né? Então, isso cabe a cada um e ninguém deve julgar. Cada um sabe do que se passa, da sua situação. Quem vai continuar atendendo, né? Sempre disponibilizar para as suas clientes álcool em gel. A partir do momento que elas chegam a fazer a higienização das mãos com álcool em gel, você também tem que fazer essa higienização. Então, mãos, tudo certinho. Você vai fazer o uso da luva. É indispensável o uso da luva. Descartável. Máscara também, tá? Para os atendimentos. Pode, se quiser disponibilizar uma para a sua cliente, você também vai estar utilizando uma. Dizem que o correto da máscara, e isso é uma dica de quem trabalha em centro cirúrgico. A máscara, a validade, o uso dela tem que ser de duas horas, tá? Depois ela acaba perdendo toda a eficácia dela. Então, disponibilizando sempre o álcool em gel para a sua cliente. E a cada atendimento, fazer uma asepsia no ambiente, tá? Limpar a bancada, limpar todos os materiais. Isso que a gente já está acostumado, mas uma atenção redobrada. Então, vocês têm que ter todo esse cuidado para quem vai continuar a fazer o atendimento. Para quem tem a opção de parar, gente, vamos parar, tá? Quem tiver assim, não, eu consigo parar durante um tempo. Até as coisas se acalmarem, até as coisas se melhorarem, na verdade. Porque a gente está... Muitas fazem o atendimento em casa, por exemplo, eu. Eu atendo na minha casa, né? Então, é um contato direto com a minha família, com a minha casa, com o meu lar. Então, a gente previne que outras pessoas contraem o vírus. E previne também que esse vírus venha até nós, tá? Então, é uma coisa bem séria, é um assunto bem delicado. A gente não está na área de risco, nós, mais jovens. Mas você tem seu pai, seu avô, pessoas que têm... Pessoas asmáticas na família. E se você contrai essa doença, você pode transmitir para outra pessoa que está na área de risco sem você saber. Então, é um assunto bem... É uma situação bem delicada, né? Porque é assim que a gente passa por uma pessoa que está na área de risco. Isso é muito sério. A gente tem que ter essa consciência e tem que ter essa empatia também, tá? Então, vamos pôr a mão um pouquinho na consciência. Se você tem essa possibilidade de não estar fazendo atendimento, não faça, não saia de sua casa. Não é um período de férias, não é um período para você estar passeando, é indo lá comprar esmaltes, escolher... Gente, não. É ficar dentro de casa e seguir todas as orientações, tá? Então, essa foi minha dica para vocês. Espero que vocês analisem, coloquem na balança o que realmente é o correto, tá? Vejo vocês no próximo vídeo.